Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Estadio Verde. Como a gente deu uma mexida geral no programa hoje, nós vamos sair daqui para o Cadeira na Calçada conversar com um parceiro nosso. Parceiro, irmão, está sempre presente aqui no nosso programa e também meu parceiro que ilustra as minhas crônicas no Jornal do Dia. Estou falando do meu irmão querido, o J.A. Chega aí, meu querido. Bom dia, J.A. Se abante aí, meu irmão. Casa é sua. O senhor passou para você o kit do salão. Opa, o kit do salão. Então vou abrir logo aqui, porque menino quando ganha uma coisa, menino e velho, não tem paciência. É a camisa do salão, aqui tem o calendário, aqui tem o catálogo do salão, o salão tem catálogo. Bem, o J.A. já esteve aqui num outro momento, aliás, vem sempre aqui para conversar sobre o salão Mediplan. A questão é, o salão de humor do Piauí, salão internacional de humor do Piauí, literalmente acabou. Quer dizer, ele saiu de Teresina, migrou para Parnaíba e, consequentemente, tornou um salão muito pequeno numa cidade estranha, onde ele não vai encontrar a presença do público que ele tinha em Teresina. As razões que levaram o salão de humor do Piauí a deixar de existir, nós sabemos, eu não vou declinar aqui para não perder tempo. Mas vamos fazer uma pergunta bem barraçosa para o J.A., que é o coordenador do salão Mediplan. Vocês estão preparados, a Mediplan está preparada para fazer um salão capaz de suprir, capaz de preencher essa lacuna deixada pelo salão de humor, J.? Olha, professor, eu não vou lhe dizer se a gente tem essa capacidade de suprir. O que eu posso dizer é que nós, ano após ano, nós estamos trabalhando para que o salão Mediplan de humor se torne um grande salão. É pagando em dia, o cartunista é premiado hoje e amanhã o dinheiro já está na conta. É credibilidade na hora de trazer os jurados. Enfim, nós temos trabalhado muito para tornar o salão Mediplan um grande salão de humor. Se ele vai se tornar tão grande quanto o salão de humor do Piauí, não podemos lhe dizer, eu não posso lhe garantir, mas estamos trabalhando para isso. Joado, eu diria a você que essa questão do tamanho, do gigantismo da coisa não é necessariamente sinônimo de qualidade. O nível do material que chega para o salão Mediplan, que eu posso atestar, é muito alto. Chega trabalho de todos os lugares do mundo, as inscrições vão ser até que dia, Jota? Olha, as inscrições serão até o dia 20 de maio, professor. E assim, ano após ano, nós temos, tem crescido essa quantidade de inscrições. Só para o senhor ter uma ideia, na última edição nós fizemos 700 trabalhos. 700 trabalhos? 700 trabalhos. Nós estamos trabalhando para essa edição em torno de mil trabalhos, a gente quer receber mil trabalhos. Isso é muito bom, não é? Isso é muito... Mas agora é uma pergunta mais embaraçosa ainda. O cidadão da Mediplan, o Siqueira, ele realmente está apostando nisso, é mais só um jeitinho de ele gastar um dinheirinho e tal. Ele está apostando nessa coisa mesmo? Ele é um entusiasta. Ele gosta mesmo disso? Ele gosta. E ele tem colocado isso, inclusive, nas entrevistas para revistas, ele tem colocado o Salão de Humor, Mediplan, como um dos grandes eventos que ele tem participado. Então, para nós, isso é uma alegria. Principalmente eu, que, assim como o senhor, gostamos muito do humor, gostamos muito do cartoon, charge. E a gente quer valorizar os artistas. Eu, como artista, quero valorizar também os artistas. Então, assim, a gente trabalha muito para que esse salão realmente se torne grande, professor. O salão é itinerante. Isso é uma coisa muito boa. O salão não acontece apenas durante um mês. Depois que termina a exposição, com os trabalhos premiados, com os trabalhos classificados, o salão fica à disposição. Se você tem uma escola, não precisa ser interesse na pena, não. Se a sua escola está lá em Ouro d'Água, não sei de quê, ou no Caracol, você tem interesse, enviam a correspondência para o JA, que é o coordenador, e esse salão vai lá. Não vai, não vai, Jota. Esse salão tem a obrigação de ir a onde as pessoas querem. Esse salão tem a obrigação, professor. E é interessante que ele não leva apenas o desenho. Numa parceria com o SESC, eu já fui por duas vezes em Parnaíba, já fui uma vez em Floriano, e eu vou, passo 16 horas, dando a oficina para as crianças, para os jovens lá, para quem quer aprender o cartão, a charge, a caricatura. E é interessante que no outro ano, isso tem acontecido nos últimos três anos, as pessoas com quem eu dei a oficina, elas participam do salão. Já estão concorrendo. Já estão concorrendo. Estão criando pequenas cobrinhas para compartilhar o mercado de vocês. Isso é muito legal, não é? Essa coisa de reserva de mercado é coisa de medíocre, porque um professor, no caso do JA, que é o mais premiado, e quando eu falo aqui, na abertura do programa, que o JA é o mais premiado dos cartunistas brasileiros, não é força de expressão, não. Quantos prêmios, Jorge? Pode falar aqui, não tem problema, não. 130 prêmios, professor. 130 prêmios. Não há, no Brasil, nenhum cartunista que tenha essa quantidade de prêmios. Mostra o cartaz, o tema é... Olha, o tema é eleições, e a gente faz um convite aos cartunistas, aos artistas do Piauí, de Teresina, do Brasil e do mundo agora, graças à internet. É mundo mesmo. É, o mundo não tem mais muro. E as inscrições até o dia 20 de maio, abertura dia 22 de junho, na Puticabana, às 18 horas. E, professor, o artista pode participar do salão de três formas. Através do site www.mediplan.com.br, pode enviar seus trabalhos via correios, pode deixar o trabalho ali na sede do Mediplan, ali pertinho da Praça da Tripisa. Então, essas três formas do artista participar desse salão Mediplan de humor e concorrer a um prêmio de 10 mil reais. Está aberto. 5 mil para o primeiro, 3 mil para o segundo colocado, e nós ainda temos um prêmio internet, que é 2 mil reais, que são escolhidos pelos internautas do site do Mediplan. Meu irmão, minha irmã, se você gosta de humor, se acredita no seu taco, começa a rabiscar agora mesmo e toma o lugar do Jotá. Fede, traga aí uma cajuína, tu vai ver a roupa que ele veio, deixa eu ver a roupa que ele veio aqui. Cadê aquela bola? Cadê aquela bola? Olha só que alegância, rapaz. Ah, Jota, tu está com a bola toda, rapaz. Que alegância, professor. Só que eu vou arrumar aqui a bola do trem, porque está assim meio parecendo corredinha de fundo. Agora está maneiro, você está com a bola toda, hein? Muito obrigado, velho. E eu pedi, meu irmão, um minuto só, já estaremos de volta.